Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Pra poder bater no Orocha, eu tenho que bater em você Gavulha é muito sério, deixa eu te dizer Você rimou bem pra caralho, mas chegou só a hora de morrer É fácil ser norte na camisa Veja como é que Johnny Tranquilo já sente a brisa Porque cê sabe, me mata em nove Iguaçu Aqui sou norte, mas no bico do peito Um no norte, outro no sul Gavulha é muito louco, eu chego afiado no meu improvisado Chego pesado com o nome, sabe, que a CD ser arrecada Pra ver como é que eu sou verdadeiro O cara já nasce preso, ainda alisa a porra do cabelo Cê tá de sacanagem com a minha cara, né Como é que quer chegar na roda e fala que põe a mulher O bagulho é louco, irmão, sente a brisa Com todo o respeito limpa Caiu cinza na sua camisa Você tá com uma cara de dopado Veja como que no freestyle eu já te mato no improvisado Porque cê sabe, mano, é no pelo e na pele Bagulho é louco, pega as novinhas, hashtag PBL Direito de resposta Aí, Vitianzo, traz uma água aí, Vitianzo Já é, meu irmão, esquadrilha é o clã, tá ligado? Iau, entra o filhão Vem comigo, mano, ou seja o negócio é só Porque eu sigo marulado e quatro jogando no chão E Johnny tá jogando teu parceiro E ele tá chapadão, puta que pariu, parceiro Você é boiola Se negar no papo, eu peguei seu ex na escola Puta que pariu Não, não, que eu vou se esplanando Se negar no papo, a rima que tá se humilhando Puta que pariu, parceiro Eu mando a palinha, tu ligou com o eiro Caralho, caindo criolina Puta que pariu, meu nó Eu vou te gastando Se negar no papo, mano, o que eu tô passando Vem comigo, meu parceiro Deixa eu te gastar Se liga, meu papo bolado Mano, eu vou assim Você é fraco pra caralho Rima sim Você tá ligado, meu papo sapagão do vinho Você tá ligado, não sou do morro Negar corruja Tua cara mais amassada Do que em frente de capo de fusca Cagulho é louco Vem comigo, não aguardem Mano, faz o quadradinho de oito Não me sensei jogo Marca a puta com o partido Não gostei do que você Mano, eu tava sempre no tambor E caralho, meu parceiro Agora eu tô te amassando Vai ter de frente comigo na rima, cê tá panguando Oi, tá ligado? O Johnny é sequela Tua mãe pegou dente de alho pra botar na panela Bagulho é louco, que ela pegou da tua boca Vem comigo, mano, que se foda porradada Vai tomando, vim pra lá, meu nó Não tem B.O. Neguita chapadão de boito e tu tá forrando, lá lá Puta que pariu, meu nó, vou te gastando Se ligar no papo, mano, cê tá panguando Você é o MC Johnny Bagulho é louco, no escuro você some Puta que pariu, moleque, que eu tô te gastando Se ligar no papo, na rima, cê tá panguando Tá mostrando, trampa pano, mosca, que se foda Bagulho é louco, de nariz igual o túmulo repousa Ô puta que pariu, nós não vou te assassinar Bagulho é louco, comigo bateu não dá Calma, cê tá panguando O cabulho é louco 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 Aê, no freestyle eu já chego te matando O que é que esse cara tá falando, cara? Eu não tô entendendo nada que cê falou Veja como é que no punk agora você tá ligado que eu tô ramelou Você, na moral, tá me travando Gente, filha da puta Jack, vitamina gana Bagulho é muito louco, eu mando frio Vai tomar no cu, pra lá, suave Tu já tá tomando o cu aqui Bagulho é muito louco, eu tô tranquilo com os irmão Se liga, meu parceiro, eu faço a minha improvisação Cê sabe que o Johnny é só caminho Tô chapa, não, suou no corpo, bebeu Ainda falou que bebeu vinho Tá de brincadeira com a minha cara Vai vendo como que com o Johnny o freestyle E a rima é rara Porque se liga, mano, tu é fraco Esse bigode todo falhado Parece os cabelos do meu chubaco Bagulho é muito louco, meu irmão Veja como o Johnny faz a improvisação Porque cê sabe, mano, que você é um vacilão E o bico do seu peito que parece o meu dedão Bagulho é muito louco, meu parceiro, vem com os olhos Chego aqui no seu pastinho, mano, que eu sou sujeito homem Cê sabe que você não vai nem me ganhar Eu chego tranquilo com o mano, nem preciso me esforçar Porque se liga, puta que o pariu Você mandou tão mal na rima Que até a mulher da sua blusa riu Ei, ela riu MC Johnny, MC Sergi Para o jeito que você vai mais MC Sergi E ela sorriu Barulho para MC Johnny Obrigado!